Música Chirando um monte de estúdio Beleza Beleza. Já tem o link da live, ok? Falou, 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 falou. Tentar ganhar mais uns pontinhos, né? Ah, já jogou, nossa. Vontade de avançar aqui, né? Olha o meu tempo, foi pro ralo agora, né? Eu vou jogar com C5 agora, né? E tem esse. Desenvolve. Eita, só vamos. Joga D6, tem Dama, A5 cheque, toma no cavalo, né? Jogou. Ok. Joga D6, joga D6. Jogou D6. Cheque. Golping anunciado, né? D6. Cheque. Qualquer defesa, cai cavalo, né? Cavalo pode voltar, eu tomo espião. Caiu. Peça, né? Agora, eita, quase perdi a Dama agora nessa brincadeira, né? Volto pra cá. Caiu o peça aqui, né? Tem tomatolinos ali, né? Ah, me deu a Dama de presente, eu não vi. Eita, eita. Eita, eita. Ele viu agora, né? Claro. Eu vou recorrer aqui. Vou tentar este plano, né? Cavalo D4 e cavalo P2. A gente cavou a... Ah, pera. Quase, caiu a minha Dama aqui, né? Tem um monte de peão aqui, né? Cheque. Pegar este aqui. Agora este aqui. Pegou esta, beleza. Posso tomar aqui, né? Tenho um treino, né? Ganhei mais uma peça. Vou cortar aqui. Fixo o bispo aqui. Pegou ali, ok? Passar este cavalo aqui, né? Volta. E eu cravo, né? Isso. Cravei o cavalo. Não, não pode tirar o cavalo daqui. Temos ele acabando. Eu tenho que lembrar de... Ah, ele está cravado, né? Fazer o rock e trazer a torre. Juve, né? Agora eu tomo. Cheque. Torre de 8 e 5. Obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.